E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante. E dessa vez agora, vem uma bomba, onde a ator se divorcia após descobrir que a mulher estava grávida de outro. Ele quer impedir pensão alimentícia. Olha só pessoal, uma bomba agora no mundo dos famosos. Mas antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Ele é sempre muito importante. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora eu vou contar para vocês sobre mais esse caso. Olha só, há cerca de dois meses, Stephen Burton contou que estava se separando de Sharon Gustin, que após descobrir que ela estava grávida de outro homem, olha só pessoal, o ator Stephen Burton, que se tornou conhecido por atuar na série General Hospital, formalizou o seu divórcio com a sua mulher, com quem estava casado há 23 anos. Burton terminou seu relacionamento após expor nas redes sociais que Sharon estava grávida de outro homem. Isso mesmo, de acordo com informações do site TMZ, o ator alegou na justiça dos Estados Unidos diferenças irreconciliáveis como motivos de divórcio. O documento aponta que no dia 1º de março, como sendo a data da separação dos dois, Stephen Burton e Sharon Gustin se conheceram durante as gravações de General Hospital, Juntos são pais de Maena, de 18 anos, Jack, de 16 anos e Brooklyn, de 7 anos. Após o divórcio, segundo informações, o ator deseja a custódia legal e física dos filhos, além de requerer no Tribunal dos Estados Unidos, que impossibilite a capacidade de qualquer uma das partes, ele ou a ex-mulher, de obter pensão alimentícia do trio. Toda a papelada envolvendo o divórcio de Steve aponta que ele e a ex-mulher não fizeram um contrato pré-nupcial. Desta forma, eles não teriam se organizado oficialmente sobre a divisão de bens e as demais questões legais diante da separação. Olha só, galerinha, o que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Você acha mesmo que a mulher não tem direito de pensão alimentícia sobre os três filhos que ela colocou no mundo? Bom, e o que você pensa sobre ela ter engravidado de um outro homem? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!